Música Você cortou o barato Do meu amor Você mentiu, iludiu E me deixou por fora Você é culpada do meu samba entristecer Ah, eu vou embora Agora entrego os pontos E vou dizer porquê Você é mulher É bonita E eu não posso esquecer Você vai ficar na saudade Minha senhora Ah, eu vou embora Adeus amor Eu vou partir Ah, eu vou embora Adeus amor Eu vou partir Ah, eu vou embora Você cortou o barato Do meu amor Você mentiu Você mentiu, iludiu E me deixou por fora Você é culpada do meu samba entristecer Ah, eu vou embora Ah, eu vou embora Agora entrego os pontos E vou dizer porquê Você é mulher Você é mulher É bonita Eu não posso esquecer Você é mulher Você é mulher Você vai ficar na saudade Minha senhora Minha senhora Ah, eu vou embora Adeus amor Eu vou partir Ah, eu vou embora Adeus amor Eu vou partir Ah, eu vou embora Adeus amor Eu vou partir Adeus amor Eu vou partir Adeus amor Eu vou partir Adeus amor Ah, eu vou embora Adeus amor Adeus amor Ain Jeansen Adeus amor Amém.